Oi pessoal, no vídeo de hoje, ainda nesse pique janeiro, momento de mudanças e decisões, vamos conversar. Será que você tem indicação para fazer cirurgia bariátrica, metabólica? Será que chegou esse momento e a gente precisa conversar sério sobre isso? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Então, eu falo muito sobre medicina do estilo de vida. E às vezes eu acho que as pessoas podem ficar com a ideia de que... Como é que cirurgia bariátrica, metabólica, entra nessa história? Eu estou sempre falando que dá para tirar remédio, dá para fazer mudanças, né? E de repente eu vou fazer a apologia da cirurgia bariátrica? Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que esclarecer, falar sobre o assunto, desmistificar algumas coisas que são puro preconceito e conseguir colocar a indicação no seu devido lugar. Eu sou uma pessoa, sim, que vê a cirurgia bariátrica, metabólica, como uma alternativa terapêutica. Tem, sim, indicações, tem indicações que são bem determinadas, mas essas indicações têm motivo de estudo e têm modificado um pouquinho ao longo do tempo. Mas eu acho que muitas das coisas que se fala a respeito é puro preconceito, é um viés de gordofobia. O primeiro grande mito é a questão, ah, você vai fazer cirurgia para não fazer dieta, ou você está querendo tapear o organismo, ao invés de ir fechar a boca e malhar, você vai fazer cirurgia. Ou as pessoas fazem cirurgia bariátrica por motivos supérfluos, ou não tentou de tudo, ou vai dormir gordinho, vai cortar a barriga e vai acordar magrinho. E não é nada disso. A gente sabe que obesidade é uma doença crônica, é causada por muitos fatores. Até o que nos faz comer, o que nos faz parar de comer, o que nos faz ter fome, vontade de comer, uma questão multifatorial. E a gente sabe que o cérebro dos gordinhos, muitas vezes, sofre mudanças pelo próprio excesso de peso, por inflamação, por genética, e acaba sendo muito mais difícil o controle da alimentação. Além disso, tem um monte de questões metabólicas, até de poluição, de horas de sono. Bom, moral da história, não é tão simples assim. E mesmo com medicação, muita gente realmente tem muita dificuldade para perder peso e para manter o peso perdido, o peso magro. A cirurgia, para quem tem obesidade, tem obesidade grau 2, EMC maior de 35 ou mais, associada a problemas de saúde, principalmente, tem uma indicação muito clara. Ah, quer dizer que é obrigatório? Não, não é obrigatório. É uma indicação que o médico pode fazer e, em conjunto com o paciente, pode decidir, sim, que é o melhor caminho. Em algumas situações, principalmente quando a pessoa tem diabetes, eu acho que é uma questão bem importante para ser discutida. Porque a cirurgia, então, uma pessoa que tem um diabetes tipo 2 recém-diagnosticado, pode reverter a doença e, com isso, impedir todas as complicações que a gente sabe que o diabetes pode causar. A cirurgia, em situações onde a pessoa já teve várias tentativas de perda de peso, tem doença associada, tem consequências psicológicas, porque a gente vive num mundo muito gordofóbico, é muito difícil o processo de lidar com o excesso de peso e com o preconceito que nos cerca e com a pressão social. A cirurgia pode, sim, ser um bom caminho. É importante, primeiro, conversar com o endocrinologista que te acompanha sobre as opções terapêuticas. infelizmente, eu sei que tem endocrinologista que tem preconceito com a cirurgia bariátrica, mas acredita, é ignorância. Se a gente faz a medicina baseada em evidência, e se a evidência científica é sólida dizendo que a cirurgia melhora a qualidade de vida, melhora a doença, aumenta a expectativa de vida por saúde, não dá para ser contra. É tipo um antivax, não dá, né? Procure um médico que tenha a cabeça aberta, que possa discutir com você as alternativas. Eu tenho indicação ou não? Se eu não quiser fazer, o que eu posso tentar? Porque, claro, estou não obrigada a fazer cirurgia. Se eu for fazer cirurgia, qual que é a melhor opção para o meu caso? Existe um caso específico que eu acho que é uma indicação muito clara do tipo de cirurgia. Se você tem diabetes, o tipo de cirurgia indicado para você é o bypass. Converse com o seu médico e converse com o seu cirurgião para ter certeza de que você vai estar com a melhor opção terapêutica. E tenha a clareza de que o acompanhamento com o seu médico clínico não acaba na cirurgia. O cirurgião vai lá, operou, beleza. Ele vai querer ver se tem alguma complicação ligada à cirurgia. Ele vai fazer um controle mais espaçado. Mas a parceria com o endócrino continua. Fica mais fácil fazer mudança depois da cirurgia. E você vai ter que fazer um trabalho legal com o endócrino e com a nutricionista para ter a alimentação mais equilibrada possível, o comportamento alimentar mais equilibrado e bem gentil e bem bacana para que você não tenha nenhuma complicação depois. Fica então a minha sugestão. Pense no assunto. Será que a cirurgia é para você? Ou não? Vale a pena você tentar alguma meditação nova, alguma combinação de tratamentos nova ou talvez nem precise emagrecer tanto assim. Converse com o médico, tá bom? Na dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não sabe se é para você, deixa aí a sua pergunta. Se eu não respondi alguma questão que já te falaram sobre cirurgia, deixa aqui nos comentários. Você é super contra a cirurgia? Deixa aí também. Vamos conversar. Te espero na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.